O Senhor é meu querido, que é o Senhor. Oh Senhor, muito obrigado por me dar uma olhada, Senhor. Muito obrigado por me dar um Deus que não existe, o Deus que acha nas notícias. Oh Senhor, agora vem responder a Deus. Consola os que sofreram. A primeira coisa que eu quero dividir é consolação, Senhor. Consolação para os orações de todo o início. Consolação para aqueles que estão desanimados. Resenha, Senhor. Olha também para as pessoas que têm que ser resolvidas. Tu não percebe o amor, Senhor. Simplesmente, as coisas não estão agindo. A igreja não se movendo para que o resultado apareça, Senhor. Senhor, seja a gestão do consolação do caso de Deus, a liberdade, a liberdade, o mundo em casa, a arma, a nova mão do trabalho, o problema de relacionamento. Sempre que for, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ai, estou, Senhor. E também é grande Maria, Pai. o 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, os nossos dias, aqui, o que vocês podem dar ao mundo? E aí, os nossos anestesios são os delegados do mundo, os nossos senhores se tornam. e aí a a a a a a a O que não é melhor para a razão de Deus, mas eu queria deixar o perfil de um mundo na sua casa, o meu chão vai vir, e como o rádio de um crente, daquele que é o 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 que é a sua casa, a sua casa, a nossa casa, a sua casa, a sua casa, E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. E com certeza, nós achamos assim, os pastores se arregarão com isso. para todos que vêm entregar a todos, se faltou alguém aqui, eu acho que não, nós conseguimos atingir a todos, que Deus abençoe a todos os nossos pastores, nós vamos dar um torcedimento com o Jeogral, a classe crescendo com Cristo, ela vai trazendo o Jeogral nesse momento agora, em homenagem aos seus pastores, e o Jeogral, ela vem com essa classe crescendo com Cristo. A classe crescendo com Cristo, ela vai trazendo o Jeogral, ela vai trazendo o Jeogral. E aí E aí E aí E aí E aí Eu amado o pastor! A gente falou, ao ver esse pastor. A gente quer ter uma pessoa que precisa. Quando tem o mundo com um relo de sua mão, pode ter a necessidade de uma mão. Pastor! Esse é o único objeto que precisa ser uma vez, um paciente individual que não confia na casa. Ele precisa poder, que não faz o seu lugar, que não faz o seu lugar.